Então, vamos lá. Considerando aqui que todas as premissas são o quê? Verdadeiras. Aí, pessoal, você tem que estar em dia, toda hora eu falo isso, né? Você tem que estar em dia com a tabela verdade. Vamos que vamos? Olha lá, pessoal. O bizu é você começar, geralmente, nesse tipo de questão, começamos de baixo para cima. Então, vamos lá. Ao seu é químico. Isso é verdadeiro. Show de bola. Aí eu vou procurar onde tem essa frase. Está aqui. Essa proposição, ela aparece aqui. Ao seu é químico. Verdadeiro. Só que aqui, pessoal, é o C, então. Qual é o bizu do C, então? Não pode aparecer no argumento essa combinação de resultados, pessoal. Está legal? Em hipótese alguma, no argumento, pode aparecer essa combinação. A primeira verdadeira e a segunda falsa. Então, vamos lá. Para não aparecer isso aqui, a Vera Fischer, qual é o bizu? Se a primeira for verdadeira, a segunda, obrigatoriamente, tem que ser verdadeira. Ok? Então, qual é a conclusão que a gente chega? E o Bruno não é músico. Bom, pensa comigo. O Bruno não é músico, é verdadeiro. Bruno não é, é verdadeiro. Bruno é músico, que é o contrário, vai ter que ir valor. Falso. É só não ficar nervoso. Aí você vai no efeito dominó. Quem é o cara que está aqui? É o C, então. De novo, é o C, então. Só que no C, então, sabemos que não pode aparecer a Vera Fischer. Ou seja, a primeira verdadeira com a segunda falsa. Então, pessoal, vamos lá. Se a segunda for falsa, para não aparecer a Vera Fischer, a primeira tem que ser o quê? Falsa. Beleza? Aí vamos que vamos. Lúcia é psicóloga. Pô, isso é falso. Essa frase aparece aqui. Beleza. Só que agora, muita calma nessa hora. O conectivo que está ali em cima, pessoal, é o ou. Qual é o bizu do ou, pessoal? Para dar verdade. Vamos lá. No ou, para dar verdadeiro no ou, tem que ter pelo menos um verdadeiro. Então, pessoal, se o segundo é falso, para dar verdade, o primeiro, obrigatoriamente, tem que ser verdadeiro. Por quê, Marcão? No ou não pode aparecer isso aqui, pessoal. Em hipótese alguma. Falso com falso. Está legal? Então, se a segunda é falsa, a primeira tem que ser verdadeira, para não aparecer essa combinação de resultados. Feito a análise do meu argumento, agora eu vou inferir, eu vou concluir. Só que a minha conclusão, pessoal, obrigatoriamente, ela tem que ser verdadeira. Então, vamos lá. Analisando agora os casos. Perdão, pessoal, estou um pouquinho gripado. Mas, vamos que vamos. Show de bola? Olha aí. Lúcia é psicóloga. Isso é falso. Ou, Bruno é músico. Isso é falso. Está legal? A conclusão, pessoal, ela é tirada necessariamente do texto, do argumento. Falso com falso no ou, vai dar que resultado? Vai dar falso. Falso. Então, a letra A, pessoal, ela está descartada. Beleza? Letra B. Vamos analisar a letra B? Olha aí. Bruno é músico. Opa, vou olhar aqui no argumento. Bruno é músico. Isso é falso. Só que no E, pessoal, vamos lá, vamos aprender agora a trabalhar com prova, com concurso. No E, se uma proposição for falsa, já garante que o resultado é falso. você não precisa analisar a outra. Ah, Marcão, por que Deus quis? Não. Tá, pessoal? Aí eu estou com a tabela verdade em dia. Por quê? No E, só dá verdadeiro, só dá verdadeiro, quando tudo é verdadeiro. eu posso ter 50 verdadeiros. Se um for falso, o resultado final vai ser falso. Beleza? Então, pessoal, se um é falso, já garante que o resultado é falso. Você não precisa perder tempo fazendo o outro. Carla não é médica. Aí eu vou analisar. Bom, Carla é médica. Isso é verdadeiro. Carla não é médica, é falso. No E, se um for falso, já garante que o resultado é falso. Olha como eu ganho tempo na prova. Letra D. Ah, o seu é químico. Isso é verdadeiro. Ao seu é químico. E, aí eu tenho que fazer o outro, obrigatoriamente. Bruno é músico. Aí eu vou olhar aqui. Bruno é músico, é falso. Verdadeiro com falso no E, vai dar falso. Letra E. Carla é médica. Isso é... Vamos lá. Verdadeiro. E... Lúcia não é psicóloga. Bom, Lúcia é psicóloga. É falso. Lúcia não é... Verdadeiro. Opa! Verdadeiro com verdadeiro, vai dar verdadeiro. Gabarito... Letra E. É... Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.